Eu fiquei internado, ninguém sabia exatamente o que era e depois de uma semana veio o diagnóstico de uma leucemia. E aí veio tudo, tudo veio abaixo, todos os projetos e foi muito complicado. Eu parei com tudo, tive que ficar internado, tive que fazer quimioterapia por três anos praticamente, dois anos, três anos. E quando eu saí do hospital, eu não parava de pensar nisso, eu estava lá e disse, pronto, dessa vez eu vou embora, eu vou morrer, mas se eu não morrer, a primeira coisa que eu vou sair, que eu vou fazer quando sair daqui é fazer um álbum, eu preciso ter um disco meu, eu não posso ter vivido tanto, ter feito tanta coisa. Gravar tanto para outros artistas? E não tem nenhum álbum meu, não é possível. Comecei a ter ideias no hospital, na cama do hospital e gravava no iPhone e tal. Quando eu tive alta, entre aspas, que alta a gente nunca tem, eu corri para o estúdio e saí com a banda, dois, três dias, marquei uma gravação e gravei um álbum, o meu primeiro álbum foi gravado num dia só. Começamos a gravar de manhã. O Groove Inside. O Groove Inside. A noite estava pronto. Falei, pronto. Dessa, dessa noite está feito. Estou descansado. É. E aí, gostei da ideia e fiz uma promessa, disse, olha, cada ano que eu consegui virar o ano, é mais um álbum que eu vou fazer. Então, eu estou no quarto álbum, que são quatro anos do final do tratamento. Esse ano tem outro, certeza. Vou fazer outro. Pelo que eu sei, tu já terminaste, não é? Os tratamentos, estás... Terminei. Terminei. É uma vitória. É, terminei faz uns seis meses só. Uma vitória. É, uma vitória. Porque é uma situação mesmo complicada que a gente vê o filme da vida da gente passar e começa a pensar, o que é que eu não fiz, né? O que é que eu deixei de fazer? E uma das coisas foi... E mudou alguma perspectiva tua relativamente à vida pessoal? Acredito que sim. Sim, sim. Mas alguma perspectiva relativamente à música? Sim. Hoje em dia eu seleciono mais o que fazer, com quem tocar, não aceito qualquer trabalho, sabe? Eu vejo aí muito músico bom que vai tocar em qualquer lado por aí, com qualquer um, para ganhar qualquer coisa, sabe? E esse tipo de coisa eu puxo na minha cabeça. Isso eu não faço mais. Eu só faço se valer a pena. As coisas agora, daqui para frente, só se valer mesmo a pena. Então, isso mudou. Não, o prazer de tocar e o gosto de tocar, os instrumentos, nada mudou. Não, porque eu relativamente aos teus álbuns, e vou mencionar, Groove Inside no primeiro ano, Mandala no segundo ano, Music no terceiro, e agora mais recentemente o Fénix, que é o que eu conheço pior. Num deles, eu por acaso não estou agora certo, sei no Groove Inside, sei no Mandala, e eu já ouvi tu fazeres ao vivo esse tema e outro, que chama-se Kimio Blues. Kimio Blues. É, não é? É. Que é uma brincadeira com a minha desgraça, né? Eu falei, não, não pode ser tudo tão ruim assim. E eu fiz uma música em homenagem aos médicos, Aquele procedimento doloroso, sofrido, que é a quimioterapia. E eu fiz o Kimio Blues. Esse Kimio Blues está no primeiro ou no segundo? Kimio Blues, eu acho que está no primeiro. No primeiro? É. No Groove Inside. Fizeste uma homenagem também à tua mulher? Sim. O tema chama-se, é o nome dela? Samba para a reitinha. Sim. Que, entretanto, a tua vida pessoal mudou um bocadinho, um bocadinho não, mudou bastante com o aparecimento de uma bebê. É, exatamente. Que também tem tudo a ver com o que aconteceu, né? Que eu estava super bem e ninguém espera, né? Que aconteça isso. E quando aconteceu, eu e minha mulher, nós tínhamos planos de ter um filho e quando a gente faz quimioterapia, acaba tudo. Então, antes da quimioterapia, um dia antes de começar, nós resolvemos fazer coleta de material, para se um dia eu ficasse bem, nós iríamos dar seguimento ao projeto de ter um filho. E foi o que aconteceu. E foi bem sucedido, não é? Quando eu tive alta, parei o tratamento, nós fizemos, ela fez um tratamento para engravidar, engravidou e estamos aí com a menina ali. E agora estás tão feliz como a tocar baixo. É, mais feliz que eu era de querer tocar baixo, pode dizer que... Claro, é o normal. Nós saltámos um bocadinho para a frente porque, paralelamente com esses projetos que tiveram que ficar parados, com o Edmod, etc, etc, também estavas com várias coisas cá em Portugal. Sim. Queres falar de... Porque entretanto tu começaste um projeto que tiveste que mais à frente desistir dele, mas foi uma coisa também relativamente marcante no teu percurso recente. Que foi a banda que, segundo eu sei, parece que já tocavas com eles antes, o Miguel Casais, o Tatan, que é por aí fora. Queres contar como é que isso... Bom, é uma história que não é muito divertida, né? Eu... Eu fundei a banda Black Mamba. Eu tinha esse nome guardado na minha agenda, para que se um dia encontrasse elementos que... que eu pudesse fazer uma banda aqui, eu iria utilizar esse nome. Então foi o que eu fiz. Eu conheci... Eu já tocava com o Miguel antes, conheci o Tatanka. O Miguel costuma ir ao Edmod também, não é? E consegui... O Miguel foi para a Edmod por indicação minha, porque o Edmod precisou de uma banda aqui. E eu sugeri o Miguel e o Miguel passou um tempo com ele, na verdade. Pronto, fizemos a banda. A banda começou a crescer, a gente começou a tocar. E... Surgiu a oportunidade de fazer alguma coisa no Rock in Rio, mas só seria possível... Como é que não fosse possível? A condição ideal para tocar no Rock in Rio daqui, no Palco Sunset, era fazer o lançamento de um álbum. E nós traçamos essa meta. Falei, olha, vamos fazer um álbum de originais, porque se nós tivermos um álbum, nós vamos tocar no Rock in Rio, no Palco Sunset. E foi isso que foi feito. Gravamos o álbum, conseguimos uma editora... E estavas bem ainda? Eu estava bem. O Rock in Rio do Brasil, que eu consegui pôr a banda no Rock in Rio do Brasil, é que eu já estava no hospital. Eu não fui. Rock in Rio do Brasil eu não fui. E a sequência é por aí? É, depois aconteceu o que aconteceu, não é? Claro. Não sei se queres falar sobre isso, mas não vale a pena. Não vale a pena. Pronto. Aconteceu o que aconteceu e eu saí da banda, pronto. Se tivesse que dizer a um jovem baixista, promissor, o que é que ele deve ter em atenção quando está a desenvolver as suas capacidades no baixo, o que é que aconselharia? Eu acho que, em primeiro lugar, o músico tem que ter autocrítica para saber se realmente ele tem talento para aquilo. Porque às vezes eu vejo músicos que estão ali a tentar, a estudar, a estudar e é notório que aquela pessoa não tem talento para aquele instrumento. A gente pega num baixo elétrico quando é jovem, se a coisa flui, se a coisa, sabe, se não é tão difícil assim, sabe, tocar no instrumento e fazer qualquer coisa, mesmo que haja alguma ignorância em relação ao instrumento. Mas eu estou falando da intimidade com o instrumento. Tem gente que senta numa bateria e consegue brincar sem saber tocar, né, fazer umas batucadas ali e tal, tal. Pronto. Está percebido que aquela pessoa tem jeito para tocar aquilo. E eu acho que o principal é ter autocrítica. Saber, pô, será que esse é mesmo o meu instrumento? Será que é isso que eu quero? Será que eu consigo? Será que eu me sinto bem? Que eu estou à vontade com isso? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é estudar, praticar. Sabe, o dedo vai doer, a mão vai doer e é difícil fazer um exercício um dia, dois dias. No final de dez dias a pessoa já começa a fazer, mas tem que insistir, insistir. Eu já te ouvi dizer e falar em manutenção. Sim. É por aí também, não é? Eu já te vi tocar em salas com 20 pessoas a assistir e já te vi tocar no Rock in Rio. Sim. Encaras esses concertos da mesma maneira? Sim. Eu acho que tem que ser. Ruim é quando não tem ninguém, não é? Quando não tem ninguém, aí fica complicado. Já aconteceu, mas quando tem duas, três pessoas, cinco pessoas, para mim é igual. A gente tem que... Olhando para trás até agora, o que é que conseguias definir? Qual é que seria o melhor momento da tua carreira e do teu percurso até agora? É difícil dizer porque foram muitos bons momentos, né? Eu já viajei muito, eu já viajei muito, toquei em estádios de futebol cheios, já toquei em Copacabana para um milhão de pessoas, já toquei na Avenida Paulista de São Paulo para um milhão de pessoas. É uma sensação incrível. É uma sensação incrível, mas também é muito bom ir na FENAC do Chiado e lançar o meu álbum, o Groove Inside, o meu primeiro álbum. É uma sensação incrível também. Então, eu acho que não é o melhor momento, na minha opinião. Eu já ouvi dizer outros músicos que, juntando a isso que estás a explicar, que os melhores momentos, às vezes, se prendem um bocadinho com o que se passa em cima do palco. Com a interação entre os músicos, com a cumplicidade que os músicos têm uns com os outros. De toda a gente que tu tocaste ao vivo, tendo uma peripécia engraçada ou não, quem é que tu destacarias relativamente a essa cumplicidade e essa amizade até, não é? É, uma das pessoas, com certeza... É que isso transmite-se para fora. É, um dos artistas que eu tenho muita cumplicidade até hoje é o Gabriel. Nós sempre nos demos muito, muito, muito bem no palco, fora do palco, sabe? É mesmo... é especial aquilo ali, sabe? Eu gosto de estar com o Gabriel, gosto das músicas dele e ele gosta de mim. Eu sei que ele, sabe... O que é que achas da mensagem que o Gabriel passa? Eu acho que o Gabriel... E o estilo que ele escolheu para... É, o Gabriel é uma pessoa muito inteligente, né? Ele tem uma visão das coisas muito, muito à frente. Ele escreve mesmo muito bem. E ele retrata muito bem a situação do povo brasileiro. Tanto a parte boa como a parte má, sabe? E é isso que eu acho que o povo se identifica tanto com ele. O Gabriel sempre falou de política. Sempre falou mal dos políticos brasileiros lá, desde o início da carreira. E a história se repete. Uma música velha do Gabriel, uma música antiga, parece que foi feita hoje. Exatamente. Então é isso que mantém a carreira dele, que ele é muito atual. Sempre. Sempre. Quais são os teus projetos para além do álbum que vais continuar a fazer, não é? Sim. Tens alguns projetos agora, no imediato, no futuro? O meu próximo projeto importante é o meu quinto álbum, que eu devo gravar até... Devo não, vou gravar até o final do ano, eu faço mais um álbum. Eu estou agora com a Guida de Palma e o Jazim, que é um projeto que eu gosto muito, que a gente recomeçou agora e já fizemos um concerto há pouco tempo. Estamos em fase de ensaio, vamos gravar e tal. Mas estou tranquilo, estou calmo, tenho feito as coisas com muita tranquilidade, com muita... Sabe? Tenho selecionado muito as coisas que eu faço hoje em dia. Ok, Silvio. Desejo-te o melhor possível para o futuro e parabéns pela tua vitória que falámos e foi um prazer. Foi meu, mano. Obrigado. Tchau, tchau.